A Globo começa em 1965, logo depois do golpe, de 65 a 69, a Globo é a quarta colocada. Quando ela chega em 69, o governo militar começa a enfiar dinheiro na Globo e começa a criar aquela coisa que iria unir o país, que era a rede de telecomunicações, uma rede nacional. Onde tinha Embratel, a Globo ia lá, colocava também uma anteninha dela e todo o governo militar começa a entupir a Globo de dinheiro, porque ela ficou a queridinha. Então, de 65 a 69, ela se torna o primeiro colocado e nunca mais, nem um dia miserável, ela perdeu a liderança. Então, a Globo tem esse... Eu sempre brinco, eu falo que se fosse uma corrida, ela estava sendo beneficiada pelo juiz, ela tinha a melhor gasolina, ela deu 10 milhões de voltas na frente de todo mundo, então não tem como fazer. Só que em 69, ela tinha muita dificuldade financeira, porque não estava entrando ainda o dinheiro dos militares e estava quase quebrando. O Roberto Marinho ia pedir dinheiro para o Silvio Santos e ele prestava a juros. Ele era um agiota, é sensacional, ele prestou muito dinheiro para a Globo. E quando ele começou a ganhar muito aos domingos, foi quando começou a criar o problema de querer e o horário dele. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri